Abertura Não, não Vida Um passo mais largo E as pernas podem dar Quem se liga com um beijo Uma frase ou um olhar Não vá se perder por aí Não vá se perder por aí Não vá se perder por aí Veja como vem, veja bem Veja como vem, vai, vai, vem Veja bem, como vai, vem Veja como vai, veja bem Veja bem, como vem, vai, vem Se ela vai também Você é um minadinho A morte se cuidar e Seguindo o seu caminho Sempre andando até o dia sentar Mas não tenha muita pressa Só tentando devagar Só não vá se perder por aí 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 Ai ai! Vem a bem como mei, mas em vez que ela vai também Que te abençoe meu amigo, não faço o que é se casar Não, queira dar, faço mais nada, as pernas podem dar Não se diga com um beijo Um abraço, um olhar Não vá se vender por aí Não vá se vender por aí Só não vá se vender por aí Não vá se vender por aí